Galera, fazendo esse vídeo aqui rapidinho pra colocar aí no canal pra vocês, tava agendado esse Hangout, vocês viram aí que nós fizemos umas, sei lá, 6, 7 tentativas, infelizmente não sei o que tá acontecendo, não tá saindo o áudio, tá uma confusão doida, então assim, quero pedir desculpa aí pra vocês, eu queria muito tá fazendo esse Hangout, mas já são 10 horas da noite e a gente tá desde 8 e meia tentando fazer esse Hangout com vocês aí, essa live, infelizmente hoje não vai rolar por conta desse problema técnico aí na transmissão, tá tudo certo a configuração aqui, mas não sei dessa vez o que rolou ou não. Então é isso, vamos ver se a gente agenda pra um outro dia e com mais sucesso, mas eu vou tentar fazer alguns testes antes aqui pra não correr esse risco. Obrigado aí o pessoal que tava me ajudando, o Fabrício, vem comigo de bike, a gente tentou aí de tudo quanto é forma, mas não conseguiu. Obrigado, eu vi que várias pessoas foram entrando, acompanhando o que a gente tava tentando transmitir, mas infelizmente não saiu o áudio. Então vai ficar pra uma próxima aí, valeu, esse vídeo é só pra pedir desculpa aí pra vocês, mas infelizmente não deu. Obrigado aí a todos vocês, valeu!